Nos últimos anos, o Brasil avançou na implementação de políticas públicas voltadas para garantir cidadania à população LGBTQIA+. Mas ainda falta muito para que o país responda de forma eficaz à LGBTfobia e promova de fato os direitos dessa parcela da população. A conclusão é de Rogério Sganzerla, pesquisador responsável pelo programa Atena, que há três anos fez um mapeamento da situação das políticas públicas para a população LGBTQIA+, nas 27 unidades da federação. O tripé da cidadania, quando a gente vê três cores, é exatamente isso. O azul é o órgão, o laranjinha é o conselho e o vermelho é o programa. A gente nota que o fato de muitos estarem à esquerda, no caso, eles estão com notas abaixo de um, perto de um, significa que eles não existem ou estão com uma institucionalização muito baixa. Então, isso em termos gerais demonstra que os nossos órgãos LGBTs existentes nos estados, no plano estadual, na esfera estadual, eles ainda precisam avançar muito de alguma forma. O levantamento do Grupo Atena foi apresentado numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. E segundo Cláudio Nascimento, que coordena o Grupo Atena e ainda é presidente do Grupo Arco-Íris, o mapeamento também trouxe ações eficazes para a proteção da população LGBTQIA+. Uma das consequências do lançamento desse mapeamento foi a adoção pelo Ministério Público Federal desses dados para abrir procedimentos pelas procuradoras regionais do Ministério Público Federal em 25 estados brasileiros. Isso é inédito, a primeira pesquisa da sociedade civil, que o Ministério Público assume esses dados e estabelece procedimentos em tantos estados, cobrando o aprimoramento dos estados e a resposta às deficiências que os estados têm em matéria de política pública. Inaê Barbosa, do Observatório de Mortes e Violência contra Pessoas LGBTQIA+, no Brasil, destacou que a produção de dados confiáveis ajuda a dar visibilidade à realidade vivida por essa parcela da população brasileira. Nosso principal produto do Observatório é esse dossiê que é publicado anualmente, desde 2020, onde a gente faz um levantamento de casos de violência letal contra pessoas LGBTI+, no Brasil. Nesse ano de 2023, o dossiê é referente ao ano passado, a gente registrou 230 mortes de pessoas LGBTI no Brasil. Isso dá uma média de uma morte a cada 38 horas. E ainda assim a gente entende que são números subnotificados, devido a esses limites da nossa pesquisa, que não são dados oficiais, são dados coletados em mídias digitais. Então, além de já ser um número muito alto, provavelmente ele é muito maior. Para a deputada Erika Cocay, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate na Comissão de Direitos Humanos, o mapeamento da situação da população LGBTQIA+, é a base para a formulação das políticas públicas. É muito importante esta avaliação, esta pesquisa sobre como estão os estados, porque é intersetorial, sem nenhuma dúvida. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando de segurança, política de segurança, nós estamos falando de todas as políticas públicas. É preciso ampliar os espaços e lugar da população LGBTQIA+, é onde ela quiser.